Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada Tô indo lá na oficina, onde está o Honda Civic, né? Por que, rapaziada? Eu não gravei pra vocês levando pra oficina Agora eu moro em apartamentos, mano Bem aqui atrás, aqui ó, esses apartamentos aqui atrás, ó E é o seguinte Apartamento é uma vaga só, então o carro fica lá na casa do meu pai Pra quem não sabe, né? Grande maioria já sabe Então, rapaziada, meu pai trouxe pra mim, certo? Inclusive, ele já até salvou eu no rolê, mano Ele já fez até a vistoria de transferência pra mim Então, após esse vídeo aqui, também vou estar gravando aí pra vocês Como fazer o documento, mano Todos os vídeos estavam tendo comentário Olha, mas como fazer documento? Relaxa que eu vou fazer o vídeo pra vocês Certo, rapaziada? Mas antes de tudo, mano Primeiro link na descrição é o sorteio da Fã 160 Ou 8 mil na conta de vocês Não perde tempo, não Corre no primeiro link na descrição Já garanta seu número pra você não ficar de fora dessa Certo? É uma moto Ou 8 mil reais na sua conta, mano Vai ficar de fora? Não vai, né? Já deixa o seu like no início do vídeo Pra tá fortalecendo o canal Pra tá fortalecendo o vídeo também Certo, rapaziada? Se inscreve aqui Caso seja novo Tamo aí a quase 100 mil inscritos Falta muito pouco, mano Sério Falta muito pouco E é isso então, rapaziada Mano Bora pro vídeo Cheguei aqui na oficina, rapaziada Esse carro aqui, ó É de um inscrito aqui do canal, mano Roberto falou até o nome dele E eu acabei esquecendo Ele trouxe aqui pra fazer O carro Ele estava manobrando aqui, mano O carro deve estar fechado Certo? A bolsa do airbag Do passageiro e do volante Pra fazer E eu acho que tá fazendo polimento também Certo? Não sei se é de leilão Se é particular dele E aconteceu algum acidente E ele não trocou o airbag ainda É pra não ficar aquele detalhe feio Que é o airbag acionado, né? As bolsas Aí ele vai fazer E já aproveitando Eu tô fazendo polimento também Na Honda City Tô aguardando aqui o caminhão manobrando Comecei no vídeo passado, rapaziada Tanta coisa que a gente se preocupa Pra poder gravar um vídeo O caminhão tá vindo aqui Pra fazer o freio aqui Uma barulheira de ré E vai pra frente, pra trás Enfim, tem que esperar, né? Mas o carro do inscrito Trouxe aí pra fazer, né? Acho que aqui dá pra ver Tá sem a bolsa do airbag E lá sem a tampinha Tá fazendo os dois Parece que vai buscar esse carro Quarta-feira É um negócio assim Não tenho certeza O coração tá aí Que eu tava metendo macho, né? Trampando Tava não, ainda tô Trabalho de bermuda mesmo Esquece aí, ó Esse vicão tá aqui, mano O que ele vai fazer aqui? Antes da gente falar lá Nossa, eu queria dar uma limpada Nessa frente aqui, ó Sem para-choque Como que tá? Se liga Na quantidade de sujeira Que isso? Isso aqui deve ser Algum guia de alguma coisa Deixe ele aí É Isso aqui é a famosa espoleta, né? Do airbag É isso Mas aí, ó Tá vendo, rapaziada? Como tá sujo, ó Queria dar um trato Vamos ver Se eu vou conseguir Dar um trato nele ou não Nessa questão aí Mas eu Você viu que já tá sem o para-choque No mínimo tá lá dentro Certo Originalzinho de frente, ó Aparentemente, né? Não sei se pra cá já foi Já mexeu Mas aparentemente não Você vê que não tem marca de chave A mínima que pintaram os parafusos Tá vendo, ó Deixa eu dar um... Tá vendo, ó Parafuso não tem Marca de chave Nem nada Mas se foi também Ou não foi, né, rapaziada? Qual o problema? O importante Tá todas as peças aí Não tá faltando nada Certo? E se foi também Foi trocada a peça, então Se não teria vestígios, né? De batida aqui Além do para-choque dianteiro Eu vou fazer as duas capinhas Do retrovisor As duas, tá vendo, ó? Tá uns raladinho aqui A outra ali Tá uns raladinho a mais Não vou fazer a porta Só por conta disso daqui E nem o para-lama Por conta disso A gente vai polir E ver se ameniza Ela não compensa Pintar a porta Por causa de um risco Certo? Fazer a parte de cima Aqui da tampa traseira E aí, Luizão Tá de boa? Bem aqui assim, ó Tem um detalhe Vou fazer a tampa Por conta desse detalhe aqui Certo? Bem aqui assim, ó Acho que amassou Deram algum material aqui Não preparou direito a peça Certo? Não vai ser visível Quem olha e passa a mão Sabe que tem um Meio um calombo aqui, rapaziada E tem uns isquinhos aqui Na parte de cima dessa tampa Certo? A tampinha do combustível Não tá aqui Pra gente fazer já A tinta E o restante É só polimento Então vai ser Tampa traseira Por conta daquele defeito E alguns riscos Essa aqui também, ó Rapaziada Dá o riscão Que tá aqui, ó Tampa As duas capinhas Do retrovisor Para-choque dianteiro Por isso que eu queria lavar Olha como tá isso aí Nossa senhora Certo? Para-choque dianteiro E o polimento geral, mano Ele tá Ele tá meio apagado, certo? Eu passei uma cera Deu uma melhoradinha Mas Não ficou do jeito Que nós gosta de ver, né? Aquele espelho E por conta também De um risquinho ou outro Desse assim Pra dar uma amenizada Certo? Ele tá bem áspero Como se ele tivesse Ter que descontaminar A pintura Lixar Com uma lixa alta Aí, mano Dois mil Por aí Uma atriz act, né? Pra dar aquele talento E, mano Você faria Tipo uma porta dessa A porta tá lisa Não tem um ovo Só por conta disso aqui, mano Dá uma dó De ver esse risco aqui Mas Fazer uma porta dessa Por causa de um risco Desse também, mano Aí não dá, né? Se tivesse algum amassado Algum detalhe Além do risco Mas a gente pode olhar Daqui, rapaziada A porta Você vê o vinco aqui Acompanhando certinho Não tem ovo Não tem amassado Na parte de cima E na parte de baixo Aí você falar Fazer um retoque E se ficar mancha Essas cores é foda, rapaziada Você faz retoque Ficar mancha Aí Aí é foda, hein, mano E no paralama também, ó Esse daqui, ó Esse daqui até Vai sumir Mas esse daqui Vai ser foda de sumir Tá lisinho, bobo, mano Mas Que a gente não quer que fique A porta aqui tá filé, ó Tem nada de nada Não tem amassado Não tem isso Não tem ovo, mano O bom desse carro É isso aqui De lata, mano Geralmente Se olha a Honda Civic Você vê pela lata Todo ondulado Aqui não, mano Tá lisinho Pra não falar que não tem ovo Pra não falar que não tem ovo Rapaziada Ele tem um amassadinho Bem aqui, ó Mas Só passando a mão também Pra ver bem aqui, ó E rapaziada Um detalhe importante Que eu já tava esquecendo de falar Que tem muita gente perguntando Se eu vou vender Enfim Mano A venda tá praticamente concluída Meu pai Esse carro chegou, rapaziada Com Três dias Eu já fiz o emplacamento Eu já tava com o Porsche Obrigatório na mão Claro que não era no meu nome Mas enfim Já tinha o Porsche Obrigatório pra andar Já tinha emplacado o carro E meu pai foi E fez uma viagem Entre ida e volta Deu 1.200 km Ou seja, mano A gente não trocou óleo Nem nada O carro foi testado E aprovado Antes de fazer a manutenção Certo? E nessa viagem, mano Uma pessoa lá andou Com o carro gostou E falou Praticamente o carro é dele 90% da venda E já tá Só tá esperando o carro Ficar pronto Então pra quem pergunta, mano Já tem gente na frente O carro tá praticamente vendido Por isso que eu tô metendo Um macho Pra poder fazer logo o carro E Entregar praticamente, né? Certo? Se caso A venda não der certo Aí eu entro em contato aí Com outras pessoas Que já tinham falado também E como vai fazer O polimento geral Já vou polir os farol Porque esse farol aqui Tá meio queimadinho já Pra ficar aquele cristal, né? Que que um para-choque Que uma grade Não faz na frente de um carro, hein Rapaziada? Meu Deus Mas é isso Quem tava perguntando Sobre a venda Já falei pra vocês O carro tá praticamente vendido Documentação Eu vou fazer um vídeo Pra vocês explicando Como fazer No caso desse Pequena monta E depois eu tô juntando os vídeos Eu vejo se eu faço Rapaziada Aquele vídeo Da compra até a venda Outro que eu quero fazer também, mano É tirando as quatro rodas Lavando as quatro caixas de roda Meio que por baixo Certo? Pra dar aquele trato Rapaziada Correiria, hein? Como vocês podem ver Eu tô aqui, mano No apartamento Não consegui finalizar o vídeo lá Muito barulho, mano Correiria lá e tal Do lado ali tem uma questão de Mexe com caminhão Ônibus também Então muito barulho Resolvi sair de lá Acontece que pra finalizar o vídeo Ficou ruim Decidi finalizar aqui Só pra trocar uma ideia com vocês Como vocês podem ter visto lá Expliquei tudo que eu vou fazer aí no carro Os próximos vídeos Eu vou tentar ir lá Claro, né? Eu já tô finalizando o vídeo Até em outro dia, rapaziada Eu vou tentar ir hoje Ou amanhã Lá pra ver se eles já começaram A, sei lá A lixar Dar fundo Pintar Pra mim gravar pra vocês Certo, rapaziada? Que inclusive, mano Eu acabei de chegar do leilão Fui com meu pai lá Buscamos um palio Vai sair o vídeo aí pra vocês Certo? Do palio Semana que vem Eu acho que já saiu o vídeo Certo, rapaziada? Então, mano Correiria total Precisa aqui agora editar o vídeo Deixar postado E eu vou ir trabalhar Que não tá fácil não, hein, mano? E é o seguinte Deixa o seu like Pra sempre estar fortalecendo o canal Deixa um comentário Se inscreve Caso seja novo por aqui Primeiro link na descrição É o sorteio da Fã 160 8 mil na conta de vocês Não perde tempo Corre lá Já garanta sua inscrição Certo, rapaziada? E é isso, mano Até os próximos capítulos aí Das cenas do Silic Tchau, tchau